Pois é, gente, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, pois é, e quase 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgotos, ou seja, 47,6% da população. É quase a metade, né? Então a gente aqui de Rio Preto tem que bater palminhas aí por estar em sétimo lugar, né, prefeito? Que bom, né? Muito boa notícia, né? E esse Instituto Trata Brasil, ele colhe as informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Secretaria que cuida do saneamento básico do Brasil e que apresenta estes números. Então você ter uma posição de vanguarda na água de qualidade e depois no afastamento do esgoto e no seu tratamento, devolvendo ao Rio Preto uma água que foi recepcionada, né, porque é muito simples, às vezes abrir a torneira, dar uma descarga, mas tudo isso tem toda uma tratativa, tem todo um trabalho por trás disso. Falta água um dia só para a gente ver o quanto a gente valoriza, né, abrir a torneira no passado. Nossa, e aqui, mira, você não estava aqui ainda em 2000, quando, na primeira eleição, esse era o grande tema, é, faltava água em São José do Rio Preto e nos propusemos a isso e foi com determinação que criamos o SEMAI, que é uma outra, é uma outra, é uma outra, é importante, porque a Prefeitura, ela tem todo o serviço de conservação da cidade e esse serviço de saneamento, de água e de esgoto, foi uma autarquia que nós criamos em 2001. Em 2001 resolvemos o problema da água, depois faltava tratar o esgoto, tinha apenas 7% do esgoto tratado, 7% apenas. Não, não, 7% não, 3% do esgoto tratado e aí nós fizemos todo um trabalho e hoje nós temos 100% de esgoto tratado. E faltam apenas alguns loteamentos que estão um pouco mais distantes e que estão no processo de regularização, mas o núcleo urbano de São José do Rio Preto, nós temos quase 460 mil, aproximadamente não, 460 mil habitantes, Isso qualifica a cidade, isso faz com que o empreendedor, porque como é que ele vai para uma cidade? Primeira coisa que ele quer saber, qual é o saneamento, como é que é o saneamento básico nessa cidade? E Rio Preto tem saneamento básico para esta população e nós estamos projetando para 600 mil habitantes, tanto água quanto esgoto tratado. Poucas cidades do Brasil tem este planejamento. É, a gente falou agora, quase 50% dos brasileiros não tem esgoto tratado. Por que que não tem? É muito caro, é muito trabalhoso. É, exatamente, porque isso significa investir debaixo da terra, são investimentos que as pessoas não veem, porque um real investido em saneamento significa economizar 4 reais em saúde, é outro aspecto. E aqui nós estamos ao lado do doutor Eduardo, que está falando de saúde mental, que tem tudo a ver com a saúde física, né? Então, essa é a preocupação. Por isso que Rio Preto hoje, quando fala, Rio Preto hoje tem uma das maiores expectativas de vida. É verdade, porque nós estamos cuidando do saneamento. Tem hoje um dos menores índices de mortalidade infantil. Então, nós temos hoje índices de primeiro mundo e é preciso, portanto, a gente celebrar isso, né? Graças aos nossos antepassados, né? E, sobretudo, essa população que realmente tem o maior orgulho de morar em Rio Preto. E é bom a gente ter orgulho de morar na cidade, né? É bom a gente passar esses dados, né? Exatamente. É bom a gente ver essas coisas boas, para a gente valorizar onde nós vivemos, né? Pensar que nós somos realmente privilegiados de morar em toda a região. É porque hoje, Mira, os municípios não têm muita capacidade de investimento. O que você ouve, olha, é capacidade só para dar para pagar a folha, eu custei a manutenção. Aqui em Rio Preto, não. Tanto as autarquias, como é o caso do SEMAI, dirigida pelo Nicador Batista, que tem investido e feito um ganho e trabalha com a sua equipe. Ninguém faz nada sozinho. É verdade. Como aqui. Sim. Tem o Barreto, tem você, mas tem que ter uma equipe espetacular. Sem dúvida. Como essa, porque tudo é cronometrado. Estava vendo, essa maravilha de programa. Não precisa complementar, né? O chá, eu vou tomar menos café e mais chá. Eu também. A partir de agora. E esses bullies aí, como foi dito, lembra os nossos antepassados, né? Quem é que não tem um bullies? A gente está recebendo muito o WhatsApp do pessoal falando dos bullies, que está lembrando o povo, da vó, né? Beleza de programa. E falar de saneamento. E falar de... Acordar mais cedo? Falar de qualidade de vida, levantar mais cedo. E a gente separou... O teu programa está um programa... É múltiplo, né? Nossa, a gente não para. A gente não para, não para. É o aqui e ali. Tantos temas, é. Todo mundo. É todo tema gostoso, de informação, leve na hora do almoço. Porque eu acho que a hora do almoço tem que ser assim. Tem que ser ou para você aprender alguma coisa, ou para você chorar de emoção junto comigo, ou para você dar risada com as minhas palhaçadas. Porque chega de tristeza. Não, esse dinamismo, o seu eu me identifico muito. Porque aí você falou que é a leolina, né? Leonina, né? Leonina. E que dorme... Muito. Dorme muito. Eu acho que aí não está batendo, porque eu sou leonino também. E eu durmo muito pouco. Acho que dormia... É o ascendente, prefeito. Foi a culpa no ascendente quando é assim. Foi a culpa no ascendente quando é assim.